Eu vejo uma situação hoje, todo mundo revoltado, com o propósito de ter que parar de trabalhar por causa de ficar em casa. As pessoas estão muito doidas a respeito disso aí. Eu, quando eu decidi mudar minha vida, eu vim para os Estados Unidos, para mim ter uma situação diferenciada com minhas filhas, para poder brincar com minhas filhas, para poder viver a vida com minhas filhas em um lugar mais tranquilo, que não ficar correndo atrás, nem vendo o que as outras pessoas têm e o que as outras pessoas estão produzindo, porque isso faz mal para a vida da gente. Estava me fazendo mal, o que as pessoas estavam conseguindo, ou bem ou mal, estavam me fazendo de um jeito ruim. E eu acabei jogando tudo para fora, vou mudar minha vida, vou para outro lugar, vou começar tudo de novo com minhas filhas, lá vou poder brincar com minhas filhas. E ultimamente eu faço isso mesmo, todo dia eu chego em casa, brinco com minhas filhas, brinco de boneca com minhas filhas, faço tudo com minhas filhas. E acabou que o mundo todo teve que fazer isso para todo mundo, todo mundo tem que se dispor um pouco para a sua família. Querendo ou não, você presta bastante atenção. As pessoas ficaram mais próximas umas das outras, as pessoas ficaram mais atenciosas com umas com as outras, as pessoas estavam muito pensando nelas mesmas. O rico, o pobre, está tudo dentro de casa, sem poder fazer nada. Então, hoje, todos somos iguais. O melhor carro, o pior carro, está tudo parado. Ninguém está produzindo nada, fazendo nada. Ninguém pode sair de casa. Todo mundo está em casa. Não tem nada, nem o eu, nem o milionário, o bilionário. Está todo mundo com a mesma situação, todo mundo com o mesmo medo, todo mundo com medo de ficar doente, de se saber que vai ter cura. E as pessoas parecem que estão com medo de ficar em casa para cuidar dos filhos, para brincar com os filhos, para brincar e falar as coisas com a mulher. viver a sua vida em família. Nós perdemos um pouco o controle da família. As pessoas perderam um pouco de o que é família, o que é você ter a sua família, para você poder brincar com os seus filhos, o seu filho esperar você chegar em casa. É muito legal quando você brinca com os seus filhos e quando você vai trabalhar, quando você volta, ele estará esperando você para brincar. Então, assim, é uma lição. É uma doença, é uma coisa esquisita que está acontecendo no mundo todo. Tudo parou. Eu vejo aqui nas ruas, a cidade está parada. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Está todo mundo assim. O valor é o mesmo. Ficar entre cuidar um do outro, olhar para o próximo, olhar para as pessoas que estão precisando, tentar entender, tentar achar uma solução para isso. Todo mundo em prol de uma situação. Com muito medo das coisas. Não sabe quanto tempo que vai ficar parado. Nós temos que eliminar isso. Mas a primeira coisa, a gente conseguindo eliminar, é parar. Nós conseguimos parar. Parar um pouco o povo. Parar um pouco a nação. O mundo todo agora está olhando para si. Se cuidando. Então, gente, prestar bastante atenção com a sua família. Aproveita esse momento que você tem, que às vezes você nunca teve. Aproveita esse momento de carinho, de ficar com seus filhos, brincar com a sua mulher, cuidar dos seus pais. Entender a hora de dizer para os seus pais ficarem em casa agora. Aproveitar esse momento, esquecer que o dinheiro não é tudo na vida mesmo, não. Entendeu? Acabou o dinheiro, não vale nada. Se a gente não descobrir a causa disso tudo. A gente tem que parar, parou. Fazer o quê? Agora eu estava falando com a minha patroa aqui, falou assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nada. Não podemos fazer nada. Está todo mundo na mesma situação. O mundo todo parou. O mundo todo parou. Não temos nada para fazer. Não temos nada que podemos fazer. A não ser esperar e seguir as regras que tem que ser. Deus abençoe todos vocês. Tenha um bom dia em casa com seus familiares. Que beijem bastante seus filhos. Que abracem bastante seus filhos. Que brinquem bastante com sua esposa, com seus familiares. Aproveite esse momento único. E espero que venha mais tempos para nós se divertir. Que a gente consiga compreender tudo isso. Ok? Deus abençoe vocês todos. Então, cuide-se. Fique em casa. Não saia. Se não pode sair, não saia. Aproveite a sua família. Aproveite os seus filhos. Aproveite quem você ama muito. Deus abençoe vocês. Bye.